E nós vamos falar do Partido Novo. Aliás, o Partido Novo está animado, está projetando aí, inclusive, uma participação no segundo turno. Exatamente. Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde a toda audiência. O professor Tony é o pré-candidato à Prefeitura de Terezina pelo Partido Novo. Foi o nome aprovado pelo processo seletivo do partido, que exige uma avaliação criteriosa do pré-candidato que se dispõe a representar a sigla em um processo eleitoral. E mesmo diante de um cenário polarizado, entre dois nomes mais tradicionais da política, o professor Tony se mantém, coloca um ritmo na sua pré-campanha e acredita que pode chegar um segundo turno. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. O pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Terezina, professor Tony, explica que a sigla ainda não escolheu o pré-candidato a vice. A definição depende de algumas variáveis. Nós ainda estamos procurando fazer alianças com outros partidos, que não sejam partidos com ideologias diferentes, completamente diferentes da nossa. E caso não seja possível, a gente vai caminhar com uma chapa pura, porque realmente o nosso projeto é o único que tem no momento dentro da cidade de Terezina, que não tem nenhum político da velha política, nenhum cacique político, nenhum político tradicional. No campo proporcional, a agremiação conta com nomes aprovados em um processo seletivo. Nós temos hoje 38 pessoas aprovadas no processo seletivo do Partido Novo, em que nós vamos estar na convenção no dia 20 de julho, lançando os 30 nomes que serão os candidatos a vereador pelo Novo. Pela primeira vez como pré-candidato a um mandato eletivo, o professor Tony acredita que, mesmo sem tradição política, pode chegar ao segundo turno das eleições municipais. Nesse ritmo de crescimento, quem começou em menos seis meses atrás, com 0,5%, foi para 1, foi para 1,8, para 2,5, hoje nós já estamos com algo em torno de 5, é um número muito expressivo. A gente acredita, veemente, que vamos estar no segundo turno das eleições. Aí então, Douglas, pré-candidato motivado, ainda firme, convicto, de que pode construir uma viabilidade, uma situação mais favorável para a sua pré-candidatura. O partido busca esse pré-candidato a vice, espera a definição de outros grupos políticos, admitindo, assim, a possibilidade de alguma aliança com outro partido. Se não for possível, o Novo vai lançar uma chapa pura, e essa chapa pura vai estar nos debates, vai tentar romper a barreira do desconhecimento e levar a mensagem do Partido Novo aqui na cidade de Teresina, Douglas. Bom, vamos aguardar aí como é que... Bom, pelo menos no Altidó, tem muito ainda na cidade, viu? Ele falou sobre isso, a gente vai repercutir mais tarde. O Altidó aí, que é uma estratégia correta, de popularizar a imagem dele, o nome dele, estratégia extremamente correta, tem que seguir para... Se a gente fala aqui, por exemplo, o próprio deputado estadual Fábio Novo, que é pré-candidato do PT, preocupa-se com as pessoas que ainda não conhecem, imagine o professor Tony, que é um homem muito conhecido no meio acadêmico, um grande professor. Inclusive, o João estava dizendo aqui que os alunos elogiam muito, o professor Tony, fazem elogios de um professor muito competente, muito próximo dos alunos, mas aí tem que romper essa bolha e tem que enxergar a mais pessoas. Até já, Alias, obrigado.